Oi, gente! Bom, meu nome é Catilce Brito e esse é meu canal Diário Baicati. Hoje eu venho com um vídeo muito, muito especial. Venho com uma cartinha que são palavras de uma amiga seguidora do canal. Isso aqui é a minha história, vista pelos olhos dela, os vídeos desde o início. A cada comentário dela, eu realmente via que ela assiste todos os vídeos, porque ela sabe da minha vida muita, muita coisa. Tudo aquilo que eu falei nos vídeos, ela sabe e às vezes ela comenta pra mim. A gente conversa também fora do canal. Eu fico surpresa quando ela diz, ah, assim, assim. Ah, você falou no vídeo. Eu me lembro, você falou no vídeo. Então vamos lá ler aqui a descrição, vamos dizer assim, da minha vida pelos olhos da minha amiga Tereza Estevam da Silva, a quem eu quero agradecer muito, muito, muito especial. um grande beijo pra você, minha querida. Não tenho palavras mais pra agradecer esse carinho enorme da sua parte. Então vamos lá ler. Esta não é mais uma história como tantas outras. No entanto, começa como tantas outras. Era uma vez, numa linda terra tropical, onde as cores da natureza são mais vibrantes e o sol brilha luminoso em todo o seu esplendor. Vivia um casal que esperava o seu primeiro rebento. Até o linguajá é meu, searense. Este bebê tão esperado seria uma menina. A primeira de três. E eu também tenho um irmão. Como a senhora gostava muito de novelas em homenagem a uma heroína da altura, decidiram batizá-la com o nome de Catiúcia. É verdade, o meu nome veio de uma novela, mas uma novela não... é uma novela publicada, era em revista. Minha mãe sempre comprava essa revista pra ler os capítulos da novela. Era assim, eu não sei como é que chama agora. Se eu me lembrar, eu deixo aqui embaixo. A Tereza mora em Portugal. Algumas coisas aqui, o linguajá é do português de Portugal. Então, na verdade, Catiúcia Regina, quem sabe, antevendo que esta menina teria algum reino só dela, sim, porque pode-se, nesta vida, ser rainha de diversas maneiras. E a Cati, como todas nós, as amigas delas, a chamamos, é sem dúvida a rainha no coração de muita gente. Muito obrigada. Rainha do seu lar, e etc. Mas voltemos à história. Cati crescia e vivia feliz. Gostava de saltar e brincar por todo lado. Era uma criança feliz. Como gostava muito de uvas, a família apelidou carinhosamente de uvinha. É verdade. Os dias corriam para esta família com tranquilidade, junto com mais duas meninas que, entretanto, nasceram e um menino. Cati era uma criança alegre, que gostava de brincar e toda a gente a adorava. É verdade. Eu era uma meninazinha, desde criança, muito simpática, muito espelicute, como diz no Ceará. Tanto mais que, quando fez quatro anos, um tempo depois, alguém quis arrobar a família. Foi verdade. Eu já contei aqui num vídeo que me levaram, me roubaram mesmo, da rua. Tava numa praça, conseguiram me resgatar. Mas eu conto bem direitinho essa história num vídeo. Alguma senhora que não tinha filhos achou que queria uma igual àquela, uma boneca graciosa e traquina. Felizmente, graças a uma foto tirada com sua mãe e a ajuda de um parente, a polícia conseguiu localizar Cati e ela pôde finalmente sossegar no seio daqueles que tanto a amavam. Os anos foram se passando. Cati continuava a crescer linda. Adorava brincar na praia, jogar gamão e fazia muitas amizades no colégio, a donde estudava. Os salesianos. A sua amiga Raquel era a companheira. Tinha Raquel, tinha Elisângela, uma das muitas que brincavam e partilhavam as suas aventuras de menina. A vida corre rápido e muitas vezes os filhotes criam asa e querem voar, realizar as suas próprias conquistas. E a Cati sempre foi uma menina corajosa, que teve sonhos e sempre teimou em perseguir as suas ambições. Na verdade, sempre foi teimosa. Um dia já na prainha, alguém conheceu e admirou aquela menina mulher e meses mais tarde, já com 16 anos, foi a vez de Cati ter sua própria boneca. Foi, eu comecei a brincar de boneca de verdade muito, muito cedo. Era uma menina mulher carregando outra menina. Este foi mais um desafio para Cati, que como mulher corajosa que era, ainda que muito nova, abriu uma pousada na praia que ela tanto gostava e o tempo e os anos foram correndo entre momentos felizes e alguns menos felizes, como toda a gente tem. É verdade. Eu passei 15 anos da minha vida morando na prainha, depois que eu conheci o pai da Ketlin. E nesse período, eu não deixei, eu estava no terceiro ano do segundo grau, eu terminei os estudos, muito difícil com uma criança pequena, mas eu consegui terminar os estudos, comecei a faculdade, infelizmente não terminei, mas os estudos, sim. Uns anos mais tarde, já uma mulher feita e mãe de uma menina já crescida, quis o destino que Cati conhecesse finalmente o seu príncipe encantado. Tão distante do lugar onde ela estava, foi o amor à primeira vista, pelo menos por parte dele, que se deixou encantar pela Cati. Foi verdade, foi ele que me achou, não foi eu que achei ele. Através da tela do computador e mesmo sem conhecer bem, jurou que haveria de ser sua esposa. Cati não ligou e não tomou logo a sério a tal proposta, pois era já uma mulher vivida e experiente, a vida por essa altura já tinha ensinado que nem tudo são rosas. Por vezes, temos de saber cortar os espinhos, mas no entanto, a vida tem dessas coisas. Foi precisamente este belo rapaz italiano que faria a Cati viver finalmente a sua linda e grande história de amor. Aí ela diz assim, aqui vou saltar algumas partes, devido a extensão da história. Para que não se torne demasiado longa, a Cati veio conhecer a Itália em 2008. E mais uma vez, a cegonha a fez sentir a mulher realizada, dando-lhe uma linda menina para ela mimar junto com a sua irmãzinha, de nome Sophie. Foi realmente a Kathleen que deu esse nome. O jovem casal vivia a plena felicidade e ventura de serem pais. Cati foi acolhida nessa sua nova família com muito amor. Adaptou-se muito bem ao seu novo país. Hoje é uma verdadeira dona italiana. Nem tanto, amiga, nem tanto. Porque a verdadeira dona italiana sabe fazer a massa e eu... Não é que eu não sei, não é que é tão difícil, mas é porque eu não me empenho em aprender. No entanto, as saudades do seu país são imensas, muitas. Mas, ela diz uma coisa aqui e eu já ia explicar, né? Em cada canto da sua casa se respira o Brasil e o Ceará. E mesmo gostando da Itália, que a soube acolher como filha, o coração da Cati sempre terá as cores verde e amarelo. E toda ela anseia pelos cheiros da sua terra. É verdade. Ela sabe que eu adoro. Eu preciso desse cheirinho do Brasil aqui dentro de casa. Então, se eu não posso estar lá, eu trago o Brasil pra cá. Pelos seus sabores, que eu cozinho comida brasileira. Pelos seus costumes, sim. Natal, Carnaval, Páscoa, Dia do Índio. Tudo isso eu explico pra Sophie. Estou sempre ensinando que é pra esses costumes não se perderem no tempo, mesmo morando aqui. Felizmente tem a sua mãe e irmã que nesses anos todos, sempre que podem, lhe mandam algo da sua terra para que ela possa amenizar a sua saudade. Verdade. A minha irmã que está lá no Brasil, que não pode vir porque tem a família dela, sempre me manda coisa. Pela minha mãe que sempre vem me visitar e pela Carol. A Cati de hoje em dia se dedica ao lar. Sim, é verdade. E a sua família? É uma mãe e companheira atenta e carinhosa. E eu, como uma das suas amigas, me delicio em cada vídeo que ela faz para o YouTube. Em cada época do ano, sei que irei junto com a Cati e sua família, preparando o calendário do advento. Aqui ela tá falando que os vídeos, os meus vídeos do dia a dia, é a minha vida aqui. É como se ela estivesse participando da minha vida, do que eu faço, de tudo que a gente vive aqui em casa. E todos os festejos natalícios. Começo do ano, abertura dos ovos de Páscoa, piqueniques na montanha, quando chega o verão, né? E todas as ocasiões especiais que ela nos dá a conhecer e a viver junto com ela de forma tão calorosa e especial. E isso me torna muito feliz e orgulhosa por ter a chance de ter na minha vida uma amiga igual a ela. Sem preço. Eu que agradeço. Obrigada, minha Catizinha. Nem tenho palavras para te agradecer o que você me deu estes anos todos. E o quanto você é importante para mim. Eu sinto que faço parte da sua família. Parabéns por estes dez anos em que você encheu nossos corações de calor e coisas boas. Que venham muito mais. Você é maravilhosa. Um beijo da Tereza Estevam da Silva. Obrigada, minha amiga. Fez uma retrospectiva da minha vida em palavras. Foi isso mesmo que está escrito aqui. Eu fico emocionada. A única palavra que vem assim de imediato é só agradecer o carinho. Para terminar a história, quaisquer fatos ou situações aqui mencionadas não são uma mera ficção. Nem nenhuma coincidência existe na realidade. Ai, Tereza, você... Olha aqui, ó. Eu imprimi. Esse aqui foi o carinho escrito pela minha amiga Tereza Estevam da Silva. Eu gostei muito, 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 muito mesmo. Esse foi um modo carinhoso que ela achou. Porque a Tereza não faz vídeos. E ela escreveu aquilo que ela viu através dos meus vídeos. Muito, 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 muito obrigada mesmo. Um super beijo, minha querida amiga. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de clicar em gostei para mim. Se é a primeira vez que você vem no meu canal, não se esqueça de se inscrever. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.